Bom galera, beleza aí? Vai estar só ouvindo a minha voz aqui, mas vamos dar início aí a parte do solo da introdução do Joia Rara, beleza? Já tem mais dois vídeos eu tocando, mostrando bem, eu quero que vocês aprendam exatamente como eu toquei no disco, tá bom? Qualquer dúvida depois é só falar aí que a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Então, vamos começar. Para começar, eu vou falar sobre a digitação, tá? É muito importante que você entenda como digitar, não só para essa música, mas para todas. Eu uso um sistema chamado de posicionamento da mão. Como a gente focou bastante aqui nessa parte mais aguda, eu vou falar sobre posicionamento a partir daqui, tá bom? Então, o que é posicionamento? O posicionamento é o dedo 1 a partir de qualquer casa, tá? Se eu falar para você assim, ó, é quarta corda, tá? Posicionamento 9, aí eu contaria 1, 2, 3, 4 e tal, aí acharia a casa 9, tá? A casa 9 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, daí eu coloco o dedo aqui sobre a quarta corda, tá bom? E aí eu vou encaixar os dedos um após o outro, vai ser o posicionamento 9, tá bom? Então, por quê? Porque o dedo 1 está na casa 9 e marca a posição. Então, eu falo para você, sei lá, ah, vamos tocar, o solo vai ser completamente aqui nessa região, daí você vai ter que tocar com o dedo que está dentro da casa, tá bom? Isso se chama posicionamento, tá? Para começar, a gente vai, eu vou soltar aqui, tá? A tablatura, tá bom? Vai aparecer aí já já para vocês. Bom, vou marcar só aqui para a tablatura começar junto comigo depois, né? Que é o primeiro acorde aqui, ó, vou soltar só para vocês ouvirem aqui, ó, o primeiro acordezinho, né? Ó, tá bom? Então, ó, a gente vai ouvir esse primeiro acorde e vai entrar na quarta corda, tá bom? Posição 10. Então, a gente vai trabalhar bastante na posição 10. Eu vou dar uma brincadinha aqui, venho para a posição 12. Vai ser 12 e 10, tá bom? Tá? Vai ser duas posições que a gente vai trabalhar bastante nesse solo, tá? A princípio, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão colocar aí quarta corda, tá bom? Tá na P10, vai ser a nota aqui, ó, o número 10 que está marcado lá na tablatura, tá bom? Ó, 10. Então, ó, 10, tá? Depois o 13 vai estar certinho debaixo do seu dedo, ó. Tá? Tá? Vamos fazer essa primeira estrofezinha, tá? Vai ser, ó, o 13, depois o 11 e depois o 10. Vai ficar assim lá. Ó, tá, 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 tá. Tá bom? Aí, vamos passar para a frase 2, que está aqui no Fá sustenido. Desculpa, no Fá com sétima maior, tá? Fá sétima maior. Tá? Então, vai ser assim, ó. Fechou aqui em cima no 12, tá? Daí, aqui é 12, tá na terceira corda, 10, 10, 12, 10, 12. Aí, o 12, ele está ligado, então ele vai esperar um pouquinho, né? Aí, depois a gente vai vir para o 10 de novo, ó. 10 e vai dar um salto, ó. Tá? Na mesma casa, na posição 10, ó. Pode ver que eu continuo aí sempre com o dedo certinho, com quatro casas aí, um após a outra, tá? Daí, 13, 11, 10, 13. O Lá menor aqui, né? Tá? Então, nós fizemos já essa seção aqui, ó. Tá? 13, tá? Eu vou puxar um pouquinho aqui, ó. Para a gente ver a harmonia. Daí, vai ter agora uma escalinha, né? Parece uma pentatônica aqui, né? Ó. Então, é 10, 12, 10, 12, 10, 11, 13, 10, 10. Tá? Aí, vai ter um slidezinho, né? Então, fechamos ali, mais ou menos, aquele pedacinho ali. Vai ter um slidezinho, ó. Daí, ó. O slide, você vai puxar o dedo 4, que está aqui na 13, ó. Até a 15, ó. Aí, ó. Já encaixa. Estamos na P12 agora, tá vendo? Posição 10 e posição 12. Agora, 12, a gente vai fazer isso aqui, ó. Puxou, né? Daí, ó. Fechou aqui no Dó aqui, ó. No Lá menor, né? Ó. Mesma nota. É um Dózinho, tá bom? Aí, vamos puxar. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Tá? Aí. Daí. Vai vir aquela partinha. Rá, 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 rá. Ó. 12, 10, 11, 10, 12. Daí, 10 na mesma corda do 12 aqui. Vai ficar assim. 10, 10. Aí vem um hammerzinho. Aí eu uso a posição 12, ó. Tá? Ó. Aí vem, ó. Posição 13, ó. Só uma notinha, né? Vai ser, ó. Né? Daí, vamos lá. Vamos puxar um pouquinho mais para frente. Tá? Depois vem um ré com sétimo, né? Aí vamos... Voltamos para a P12 de novo. Daí, aí vai... 10, 10. Aí vai fechar, né? Tararirarara. Aí vai fazer assim, ó. Vai fazer um slide, ó. Pegando da P8 com o dedo 3. A posição 8 com o dedo 3. Vai puxar, ó. 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 Volta e fecha aqui, ó. Na posição, ó. Voltamos para a posição 12, a 10 de novo, ó. Tá vendo? Aí, então, ó. Tá? Aí falta de novo. Tá bom? Então, é... Esse é o solo, né? Do Joia Rara. Vou voltar um pouquinho aqui. Vamos ver se... Se dá para a gente fazer aqui... Uma boa, né? Vamos fazer devagarzinho. Eu vou soltar aqui. Vou tentar acompanhar junto. Para vocês verem aí. Ó. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Agora, ó. Eu dou uma... Aqui, ó. Quando ele está lá na música, eu dou uma adiantada no solo. Olha só. É como se o 13 estivesse antes aqui, né? No 12, aqui, ó. Aqui na... Tá, 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 né? Mas pode ser na cabeça. Aqui na partitura está na cabeça, né? Mas por causa da escrita mesmo. Tá assim, né? Eu faço... Entendeu? Então, aí tem os dois jeitos aí. Para você aprender. Então, com isso, a gente já fecha a introdução, tá? Com o solo da música joia rara. Então, vamos para a harmonia na próxima aula. Grande abraço! Então, vamos lá. Tá?